Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer uma notícia muito boa. O Donhua ou anime chinês chamado Chanji Fashi, que também é conhecido como Full Time Magister, anunciou a sétima temporada. No dia 10 de agosto de 2024, teve a conferência mundial da Tencent, onde ela anunciou todos os novos Donhuas e continuações de temporadas, que vai lançar no ano de 2024 e também 2025. Fica até o final do vídeo, para você saber de tudo o que precisa. Pessoal, outro aviso muito importante. Antes da sétima temporada, eles lançam um especial com seis episódios. No dia 16 de agosto de 2024, o nome do especial é... Chanji Fashi, Chijaminyan Chan, Chijaminyetou. Não sei falar chinês, mas é mais ou menos assim. Você tem que assistir esse especial, antes de assistir a sétima temporada desse Donhua. Para quem não assistiu o Donhua e quer saber se ele é bom, assista que é bom. Esse Donhua é de magia no estilo cultivo. O protagonista chamado Mofan, acordou em um mundo paralelo parecido com o seu. Só que a diferença é que nesse mundo existe magia. O protagonista nesse novo mundo, começou como um bosta. Depois ele vai para a escola de magia e desperta dois elementos mágicos. Aí sua aventura começa. Ele vai ficar forte, vai humilhar figurante, vai conquistar mais haki e etc. Só assista o Donhua que você tem chance de gostar. Pessoal, eles lançam o pôster da sétima temporada do Donhua, Chanji Fashi. Eles não lançam o trailer. A sétima temporada do Donhua, Chanji Fashi. Não tem data de lançamento. O Donhua provavelmente vai lançar entre 2024 e 2025. Ou talvez eles podem adiar. O bom é que o Donhua não foi cancelado. E vai ter a sétima temporada. Pessoal, se você gostou dessa notícia, deixa o like no vídeo e comente nos comentários sua opinião. Se você não assistiu esse Donhua, dá uma chance que talvez você goste. Se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações. Se por acaso você não foi inscrito ainda, para você receber os vídeos novos desse canal. Esse canal é focado apenas em anime chinês. Aqui no canal tem tudo de Donhuaz. Desde recomendações de Donhuaz, curiosidades. Resumos, guias de temporadas e muito mais. Para quem não sabe, Donhua é anime chinês. Pessoal, vou deixar para você um vídeo que eu fiz. Dos 25 melhores Donhuaz de cultivo. Que lançou no ano de 2023. Dá uma olhada lá que você pode encontrar algum Donhua interessante que você goste. Quanzi Feixe é um Donhua de cultivo. Pessoal, meu nome é Felipe. Sou criador do canal Lenda Donhua. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.